Olá, Guerreiros Tendo! Beleza, galera? Bem, pessoal, mais uma forma Umbra no Tenshin. Aproveite, sempre que sai esse troço no Tenshin, eu deixo aqui um aviso, porque como eu costumo dizer, forma Umbra não dá em árvore. Dificilmente aparece uma no jogo, então quando aparece, né, gente? Pô, temos sim que nos ser avisados de modo que a gente possa pegar, tá? Não é uma coisa que aparece na navegação, como é o caso do Baro, tá? Que aparece na navegação, todo mundo tá vendo, aparece lá na comunicação, né? Uma mensagem em box, a gente abre e vê que o Baro está na área. Mas o Tenshin não, não tem aviso, você tem que vir aqui e olhar, beleza? Então, tá aí pra você, aproveita, não deixa passar. Eu sempre falo que é uma facada no coração, 1.500 SteelSense, mas fazer o quê, né? Não tem jeito. E dúvide? Tá jogando dúvide? Tá gostando? Rapaz, olha, vou fazer um vídeo pra vocês aí, lá pro final de semana que vem, deixando a minha opinião sobre essa atualização, tá? Até lá, difícil dar a opinião de uma coisa que eu tô jogando há pouco tempo, tá? Fui jogar a partir agora de sábado, de ontem, joguei hoje, vou jogar um pouco amanhã, que amanhã é feriado aqui, é feriado, né? Dia do Trabalhador, aqui no Brasil. Aí sim, semana que vem, eu deixei minha opinião pra vocês, devo deixar algumas dicas, mas olha, já vou adiantando que eu tô gostando, tá, cara? Achei bem bacana, tá? Esse sistema do peregrino ficou legal. Tem alguns pontos que eu não gostei, um desses pontos é que, porra, tá com bug pra cacete ainda, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, né? Lançou agora na quarta-feira, já passou quarta, quinta, sexta, sábado, tamo no domingo, já tá bugando pra caramba, cara. Aquele mapa aberto lá, meu Deus do céu, hein? E tem sempre que ser o host, hein? Nem tenta ir pra lá no aleatório sem ser o host, não. Porque o host sai, migra, cara, a chance de perder tudo tá imensa quando dá migração de host. Então é sempre bom, chama o coleguinha, pessoal do clã, pessoal da aliança, tá todo mundo jogando mesmo, tá certo? Entra na missão, mesmo que entre um ou dois aleatórios, não tem problema, mas um dos dois tem que ser o host, cara. Porque tá dando muito problema, muito problema mesmo. E às vezes ainda acontece, desses dois aleatórios que entrar, em vez de ajudar na missão, o cara vai pescar, irmão. Aí mesmo que sobe a raiva, não sobe a raiva, não? Fala a verdade. Pô, entrou ali pra poder fazer as missões, pra poder pegar os intrínsecos. Pô, e o cara se aproveitando disso, pra pegar fácil, vai pescar, irmão. Uma coisa que ele poderia muito bem colocar solo, ir lá pescar à vontade, sem problema nenhum. Malandragem isso, né, cara? Isso é errado, né? Bem, mas, botou no público, então você tá sujeito a tudo, tá certo? Então, pessoal, o vídeo foi só esse mesmo, pra mostrar a forma umbra aí pra vocês, e saber o que você tá achando de dúvida, né? Eu já disse que tô gostando, apesar dos bugs, tem alguns pontos que eu não achei legal, mas, semana que vem, eu deixo aí minha opinião pra vocês e algumas dicas. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí pela sua audiência, e fique atento, e não se esqueça, juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno!